Olá, meu nome é Roberta Ferrec, eu sou escritora e eu participei de uma mentoria com a Carol aqui em Lisboa e gostaria muito de recomendar esse dia de mentoria. Eu saí de lá com muita clareza, uma coisa que eu não tinha antes, ou seja, a Carol com o conhecimento técnico dela, ela consegue ter uma visão do que você quer fazer, muito antes de você saber que você quer aquilo. Por causa do conhecimento e da prática que ela tem. Então eu entrei na mentoria querendo transformar o meu livro em um curso digital e saí de lá com outras tantas ideias além dessa que eu já tinha. Então eu recomendo demais, a Carol é uma pessoa com uma energia muito boa, com muito conhecimento e também de uma generosidade enorme. ela vai pegar na sua mão e ela quer que o seu negócio dê certo. Então eu recomendo a mentoria da Carol. Um beijo!